A Assembleia Legislativa entregou uma moção de aplausos ao bombeiro militar e terceiro sargento Rodrigo Burigo, do Corpo de Bombeiros Militar de Palhoça. A homenagem é em razão de um ato de bravura realizado pelo militar no dia 17 de junho deste ano. O sargento auxiliou na prisão de suspeitos considerados de alta periculosidade na região da Guarda do Imbaú. Durante trabalho de guarda-vidas nas praias e após verificar que um posto de bombeiros estava com a porta arrombada, Rodrigo fez buscas pela região e conseguiu identificar, no centrinho da Guarda do Imbaú, três homens suspeitos e imediatamente fotografou e enviou mensagens com as fotos à polícia militar. Em resposta, a PM informou que os homens eram procurados. Diante disso, o sargento acompanhou os suspeitos até a chegada da viatura, ajudando a prender o primeiro acusado. A iniciativa é de homenagear o bombeiro, partiu do deputado Bruno Souza, que destacou a importância de reconhecer atitudes como essa. Nós reconhecemos o trabalho de um grande profissional, alguém que mostrou bravura numa hora de necessidade, ele identificou três suspeitos que estavam foragidos da polícia, conseguiu fazer o acompanhamento desses suspeitos, o que levou, posteriormente, à prisão desses suspeitos. Então, fez um grande trabalho, demonstrou coragem e nós devemos reconhecer os profissionais que garantem a nossa segurança e cuidam do nosso Estado. E o sargento, sem dúvida, merece esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. O bombeiro militar destacou o sentimento de receber a homenagem. Fico muito feliz, a gente faz as coisas não pensando em ganhar nada, né? Quando a gente é reconhecido, a gente fica muito feliz por estar recebendo, ainda mais aqui na Casa do Povo.